É meus amigos, cara, tô muito feliz com o feedback que vocês estão dando da nossa série de Nubia Pro E mano, vamos continuar apoiando, deixando aquele likezão Porque isso me deixa mais feliz pra eu trazer mais vídeos pra vocês E hoje, eu tô com algumas ideias mirabolantes aqui na minha cabeça Só que eu tenho que começar a confiar em vocês, mano Cês tão aí começando a fazer umas coisinhas que eu não tô gostando Cês tão caguetando meus planos Ó, cês tem que ficar de boca fechada, porque cês tão indo lá no canal do Nubia do Tomate E ficar comentando as coisas assim não vai dar muito certo Então ó, mano, vamos guardar o segredinho aqui com a gente, tá certo? Vamos ficar quieto aqui só entre nós, né? Pra, né? Pro negócio rolar, pro negócio acontecer Então ó, minha ideia hoje é vir aqui girar uma fruta, mano Pegar uma frutinha deles aqui Na verdade eu preciso de sorte, porque a minha... Mano, ultimamente eu tô precisando ter sorte Sorte das grandes, eu só espero que o tempo tenha passado Porque se não tiver passado eu vou ficar muito triste Porque faz muito tempo que eu girei a fruta Fruta reta, nossa, mano Fruta das... Nossa Eu nunca tenho sorte na vida, velho Pelo amor de Deus, mano Oi, João Oxi Tá com uma bomba aí na mão? É a Dragon, cê quer? Quero, quero Essa maravilhosa Dragon, melhor fruta, né? Como vai? Vou bem Tá bem? É, vou bem O que que cê tá fazendo aqui? Tô, eu vim te procurar só Me procurar? Por quê? É? Por nada não Como é que cê tá? Pela terceira vez Só pra ver você lembrar de mim Eu tô bem Como assim lembro de você? Lógico que eu lembro Certeza, rapaz Certeza? Por que da pergunta? Você lembra ou tá fingindo que se esqueceu de mim? Não, não esqueci de você Quem te ensinou a jogar Bloxfruits Fui eu Ah, então a ensinou a ir agora Pra sumir Eu não sumi? Eu tô aqui Ué, mas é porque eu tive que vir procurar Mas o que que tem a ver? Nunca mais chamou Nunca mais entrou É só tomatinho pra cá Tomate pra lá Ah, entendi O cara tá com ciúmes Eu não Então quer dizer que o antigo noob Tá com ciúmes do noob atual É, não Nunca tive ciúmes Só tô perguntando assim Não, então por que que você tá aqui assim do nada? Ué, uma dúvida Gente Só me deu essa dúvida do nada Ó, o negócio é o seguinte Pra quem tá pegando a carroça andando Conheceu o canal por agora Primeiramente seja muito bem-vindo É, é o seguinte O Nicolas Ele já foi aqui O nosso, o nosso noob no canal Ele já, já foi Porque vocês já vão entender Mas o Nicolas Há mais ou menos o que? Uns sete meses atrás Ele começou a jogar Bloxfruits E eu o ensinei Né Eu que fiz todo o avanço do Nicolas E piriri parará Hoje Ele não é mais noob Até porque, mano Não dá pra mostrar o level Mas Não Não, a gente vai tirar a prova agora Me dá um tapa Posso? Pode Eu tô de Black Lag Não, é só um Só um chute O cara me tirou 900 de vida Isso que eu tô com o Buda Então vocês já estão entendendo O cara tá level máximo Tá Tá com o haki colorido aqui Que vocês podem ver Então ele já não é mais noob Ó, ó, ó Vocês já viram a movimentação do cara O cara já veio aqui, ó Ó Movimentação Já ativou a capa Olha lá E aí O cara agora quer ficar com ciúmes Do novo noob Não Não Isso pra mim é ciúmes É nada Dê aí, ó De presente pra ele Essa melhor fruta aí, ó Quero mais, não Eu sei que você não quer Mas por que você tá aqui? É ciúmes só? Não Eu só vim saber como é que você tá mesmo Ah E eu não tô com ciúmes, não Eu tô bem Então por que você tá com esse papo aí De, ah, me esqueceu Que não sei o que Não me chama mais Só pra saber, sabe? Tipo Só dúvida mesmo Dei uma dúvida assim do nada Ah, uma dúvida É, eu escutei tu mate aqui Tu mate ali E me deu essa dúvida Gente A gente Ó Primeiramente Antes Eu sei que tem talvez algumas pessoas que perguntam O que aconteceu com o Nicolas Primeiramente O Nicolas é É igual chuva Tem temporada que ele fica chovendo o dia inteiro E aí o Nicolas tá aqui Aí tem aqueles meses que fica tipo um mês sem chover É o Nicolas É esse Não Meses, meses Só fica alguns minutinhos Não O Nicolas é o tipo de pessoas O Nicolas ele ainda estuda, tá, pessoal Então assim Ele não grava Não faz só vídeo Então ele não tem todo o tempo do mundo pra às vezes estar aqui Então Ele tem que ir pra escola Aí quando ele entra de férias O que que ele faz? Ele decide ficar durante o dia dormindo E só aparece de madrugada e de noite Aí ele acha que a gente é vampiro E que a gente acompanha o relógio dele Aí a escola volta Ele tem que dormir cedo Acorda cedo Aí, consequentemente, ele fica com sono durante o dia Ele dorme durante o dia Aparece quase na hora dele ir pra dormir E ele quer que assim Aconteça 300 milagres É... É... Você tá bem? É mentira Só pra deixar claro, viu? Não, o cara tentou tirar o dele da reta Mas, gente, não Não briguei com o Nicolas Não aconteceu nada entre mim e o Nicolas Só que, né O Nicolas tá... Ah, falando em Nicolas Você também arrumou um noob pra você Eu não Arrumou lá Já de sua anjo Ah, mas eu te troquei? Eu te esqueci? Não te esqueci, né? Não te esqueci Esqueceu Porque é já te suando de um pra cá Já te suando de um pra lá E nada Você que... Eu falo João, cadê você? Nem responde João, cadê você? Nem responde Nunca, mentira Aí é tomate pra lá Tomate pra cá Gente, às vezes a gente tá gravando aqui O Nicolas entra quietinho Não fala um oi e some Eu descobri isso porque a Laura que viu pra mim ainda É... Ó lá Tá vendo? Tá gaguejando Perdeu o argumento E outra coisa Já que você, assim, tá tão fanfarrão Eu quero fazer uma proposta pra você Um desafio também Pode fazer 30 Posso fazer 30? Pode Daqui um tempo Eu quero uma batalha Eu e você Já tô pronto Já tô pronto Mas não é... Nós batalhando Eu quero o meu noob contra o seu noob Eita Desculpa, mas o meu tá com uma vantagem Não, por isso que daqui algum tempo, né? Não agora Não, então tá certo Eu quero... O meu noob já tá um pró praticamente, vai Viu? Viu? Viu como eu falei que ele arrumou um noob pra ele? Tá vendo? Ele tá vindo aqui de ciuminho, galera Isso aí que vocês tão vendo do Nicolas é ciuminho Nada, ciumes eu Jamais Ciumes total Nicolas Eu tô aqui, ó Livre, leve e solto Ciumes jamais Aham Ciumes Aham Nicolas, eu te conheço, cara Ó, vou até derrotar aqui o... O Shanks, ó Vem cá, Shankinho Conhece tanto que sabe que eu não tô com ciúmes Nicolas, você tá... Não, na verdade você não tá com ciúmes Você tá morrendo de ciúmes Não, calma aí Já tá exagerando até demais Tá, então... Não tô nem com ciúmes nem morrendo de ciúmes Então foi isso Você veio aqui tirar satisfação Oi Só pra saber, né? Tipo, vai que eu tá o tomate aqui pra lá e pra cá E eu não tô sabendo Só pra saber, assim Ai, ai, mano Vou te contar uma história, viu, senhor Nicolas Oi, time Vou te contar uma história Você pelo menos ainda tem dinheiro pra girar fruta? Eu tô com 1.735.000 Ah, gente, ele farmou Tá vendo? Pro noob dele, ele farma pra girar fruta Pra mim, quando eu preciso de fruta? É, você nunca pediu Outra coisa Quando você pediu, ainda girava E eu nunca diria, acho, uma fruta pra ele Então me dá uma fruta aí Com toda certeza Pode ficar Deixa eu ver, o que que é? Calma aí Tô puxando ela Toda sua Caramba Mas tem que comer agora Tem que comer agora Não, não posso Tô de dieta Essa aqui Não, essa aí é Zero lactose, zero açúcar, zero tudo Mas ela faz mal Eu sou tolerante a espinhos Ah, mas ela não tem espinho, não É borracha Tá, então Borracha de fragmentos Então por que que ela tem um espinho aqui E tá escrito fruta dos espinhos? É, ilusão Ah Sem açúcar, sem lactose, sem nada Só o, só o formato Entendi, entendi Tá certo, então Tá vendo? Joga meu presente Não, beleza Ainda deixou no chão Não, tá certo Dei lá pro seu tomate Depois o cara quer falar pra mim Que não tá com ciúmes O cara sai do terceiro mundo Não, na verdade sim Não sei se você tava no terceiro Porque recentemente eu vi lá Que ele tava fazendo sobre a espada do Brock aqui, ó E que poucas pessoas conhecem, né? E assim Mas pelo menos ele veio pra cá Pra vir tirar satisfação Porque ele tá com ciúminho Eu não Dá essa espinha Dá essa fruta logo pra ele Ele virar logo um extrato de tomate Ih Mas eu tô com ciúmes, não Isso aí não vai dar certo não, hein, Nicolas? Ciúmes faz mal Mas eu não tô com ciúmes, não Em qual momento eu falei que eu tava com ciúmes? Todos Em nenhum momento Eu tô, ó Tô bem Tô tranquilo Aham Consciência limpa Bem limpa, sabe? Ao contrário de outro Mas o que eu tô fazendo de errado? Nada Você tá ensinando Que eu tô fazendo alguma coisa de errado Eu não Jamais, João Jamais, Joãozinho Eu falar isso Ah, é o que você tá dizendo pra mim Pronto Não, eu quebrei a árvore de raiva Ah Mas pra que tanta raiva, João? Peraí, você despertou a fênix? Se fosse pra tá com raiva Que era pra tá raiva Era eu Ah, rapaz, olha isso Olha essa chuchu aqui, ó Chuchu, beleza Chuchu, beleza Você coisou tudo? Os ataques e o voo Ah, ele já tá até clicando ali, ó É Eu fiquei triste quando despertei isso daqui, viu? Cinco mil fragmentos só pra esse chutinho Uai, mas é uma coisa a mais Tenta destruir a árvore grandona aqui Vamos ver se ela é fortona Qual é? Aí, caramba Como não, mano? Pra destruir essa árvore grandona Você tem que ter muita força, doido Não Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Nicola, você tem que entender uma coisa Existem ciclos, entendeu? Não, só pra deixar claro Vou fazer isso daqui com o tomate, viu? Ih, depois diz que não tá com ciúmes Mas, ó, existem ciclos Você já foi um noob Agora você não é mais Você tá até despertando aí A Fênix É só você chegar lá e falar Olha, Nicola, bora Eu vou te ensinar como despertar, tá vendo? Tem coisa pra eu aprender ainda Muitas coisas Ah, eu não te ensinei nunca a despertar uma fruta Não Ah, nunca? Eu ainda nem sei, na verdade Foi alguém que despertou pra mim Ah, e hackearam minha conta Despertaram só a fruta Mas o que que fizeram? É, pegaram essa espada aqui O paro no de-level Que eu não sabia pra onde tinha que ir Tem tudo O cara é cara de pau, né, mano? O cara é cara de pau Bom, Nicola, mas é isso Tá, brincadeiras à parte Você tá desafiado Aí A gente pode no futuro colocar o meu noob Contra o seu noob Pra ver no que vai dar Acho que vai ser interessante Mas, gente Brincadeiras à parte Fale a verdade Daqui a pouco o pessoal acha que você tá bravo mesmo Não, mas eu gosto de tomatinho Eu gosto Apesar de tudo Peraí Acontece, né? Falando nisso Eu fiquei sabendo que você ficou dando fruta pro tomatinho Ficou ensinando as coisas pra ele Eu dando fruta pro tomatinho Nunca deu uma fruta pra ele Não Ah, ensinei ele a pegar o hacke Ele falou Ah, eu queria pegar alguma coisa a mais aqui O que é que tem? Ah, eu falei Tem esse personagem aqui, ó Tem dinheiro? Ele falou Tem, então vai lá e compra Então você tá corrompendo o meu noob Ah, eu Jamais Eu nunca fiz isso Foi sem querer Tô de olho em você Bom, gente Cês viram aí, né? Não dá pra confiar nesses amigos da onça Ele ficou triste Fiquei muito triste, na verdade Brincadeira, Nicolas Você mora no meu coração Só que é que nem eu falei Você tem que entender Que Existem ciclos Você não é mais noob, Nicolas A diferença é que eu tô na borda do seu coração Enquanto o tomate tá no meio Quer ver, ó Ó, ó Quer ver? Quer ver, ó Vamos fazer um teste Nicolas Oi Eu tenho a dragon aqui na minha mão Peguei ela Mas aí nem o tomate sabe o que é isso? Então Mas eu peguei pra você Aí só que você tem que confiar em mim Tem que comer de olhos fechados, tá? Tá Aqui a dragon, ó Mas como é que eu seleciono a fruta Se eu tô dele fechada? Não, mas Aí, ó Pode ver agora, tá vendo? Essa é a dragon Só que ela tá com um bug escrito bombe Mas é a dragon Pode comer Posso mesmo? Pode, é a dragon Calma aí Eita, apertei o botão errado Nossa Calma aí, calma aí Dropou sem querer, João Viu, gente? O Nicolas não serve, mas Não, não Não que o tomatinho seja o Que ele esteja mentindo Mas é o Nicolas Só te Esse dia ele excluiu a fruta Achando que ele tava pegando um barco Ai Assim Eu acho que ele ainda falou comigo Como assim? Ele mandou uma mensagem Olha, como é que pega um barco aqui, hein? Ah, é Ele tava preso na Eu não sei não qual era a ilha, não Só falou isso pra mim Eu nem respondi Falou mesmo Ele tava preso na ilha da prisão E não tava achando o barco Aí ele foi lá e removeu a fruta Uma light Que eu fiquei dois dias Na verdade dois dias não, né? Mas eu fiquei um tempinho pra conseguir Acho que é tome Bom Mas enfim, gente Esse aí é o Nicolas, tá? Quem ainda não conhece Quem já conhece Eu vou continuar trazendo mais vídeos com o Nicolas Só que é mais complicado às vezes a gente trazer A gente quer trazer alguns desafios Algumas coisas que eu sei que vocês gostam A gente tá planejando isso Mas às vezes, como eu falei Tem dia que não vai bater muito horário Tem desafio que é um pouquinho mais complicado de fazer Mas logo, logo vocês vão estar vendo a gente Junto Quando der pra gente estar gravando É isso Passem lá no canal do Nicolas também Dá aquela moral pra ele E gente, é isso Espero que tenham gostado aí do vídeo Não era pra ser isso O Nicolas apareceu do nada Enfim, gente Tamo junto Deixa o like Até a próxima E tchau